Olá pessoal, trago hoje aqui esse armário, é um armário de pôr sobre a pia da cozinha, então eu vou estar mostrando nos próximos vídeos, se você quiser acompanhar, eu vou estar mostrando como é que faz ele. Ele é todo tamponado, não aparece parafuso na lateral, nada, não tem parafuso aparente em partes nenhuma. É um armáriozinho de três portas, ele tem a distância padrão dele é 1,20m, a altura que é um pouquinho mais alta do que o normal, que é 50, esse aqui tem 80 de altura, então a profundidade é 35, tem três portas, três prateleiras e eu vou estar mostrando como é que é feito, como é que eu faço para não ficar o parafuso aparente aqui. Aqui na frente eu usei MDF de 15, branco, por dentro também tem MDF de 15, as prateleiras é MDF de 15, aqui embaixo tem o madeirado de 18mm e tem mais o MDF de 15 sobre ele, para ficar uma prateleira bem reforçada. Aqui tem uns reforços aqui no meio também, ele é basicamente para colocar louça, pratos, então é para objetos pesados mesmo, né? Ele vai ficar pendurado na parede com uma mão amiga e eu vou estar... Aqui as portas não estão reguladas porque na verdade ele não vai ficar sobre um balcão, ele vai ficar pendurado na parede, então ele vai movimentar em tamanho, então daí vai ficar certinho, ele vai ser feito o ajuste depois que ele estiver na parede daí. Então se você quiser acompanhar isso, clica ali no sininho para deixar ativo, assim que tiver os vídeos, logo vai ter os vídeos com... Eu vou dar uma sequência, vai dar uns 5 vídeos, acho, uns 5 vídeos de 10 minutos que eu vou mostrar o passo a passo, desde o corte, esse daqui eu cortei a madeira, eu fitei, eu fitei aqui com cola de contato, essa parte aqui foi fitada na coladeira de borda, uma coladeira de borda que eu mesmo fiz caseira, né? Então foi fitada essa parte aqui na coladeira de borda, o branco aqui, as prateleiras também foram fitadas, as portinhas, só o madeirado que eu não fitei com a coladeira de borda caseira, eu fiz com cola de contato, todo aquele processo com cola de contato que eu mostro também, e mostro tudo passo a passo, o tipo de dobradiça que eu usei, tudo passo a passo. Então é isso aí, se inscreva no canal e daqui a pouquinho eu já vou estar postando os vídeos na sequência desse vídeo aqui, eu vou estar postando os vídeos com a montagem desse armário aqui, armário de cozinha, né? Tem 1,20m de comprimento por 80 de altura e 35 de profundidade. Então acompanhe ali e deixe seu like. Valeu!